Ah, funciona. Então, antes de a gente começar com as palestras Relâmpago, só um aviso. A gente tem o evento Python Brasil 11, que é a edição de 2005. Vai acontecer em São José dos Campos, de 13 a 17 de outubro. Vai ser um evento relativamente grande. As inscrições começam em breve, você ainda pode submeter palestras, se eu não me engano. O endereço é pythonbrasil.com.br. Esse é o evento oficial da comunidade Python no Brasil. A ideia das palestras Relâmpago, então, acredito que a gente já está começando a encher as salas. As palestras Relâmpago são uma tradição da comunidade Python. Elas são essencialmente palestras curtas, de no máximo 5 minutos, e são palestras feitas pela comunidade. Então, quem tem vontade de se inscrever, de dar uma palestra, a gente tem uma listagem aqui de palestras. E é só chegar aqui e a gente se inscreve. Dentro do nosso tempo, óbvio. Por que a gente faz essas palestras? Para apresentar ideias, para mostrar casos de uso, para divertir o pessoal. E, principalmente, para apresentar pessoas para a comunidade. Uma palestra de 5 minutos tem uma barreira de entrada muito menor do que uma palestra grande. Então, se você quer começar a palestrar, se você quer mostrar uma ideia, você pode vir aqui, fazer essa palestra, não tem nenhum problema. Quando é que vão acontecer as palestras? Agora. Então, tá. A minha foi bem rapidinha. Eu vou usar ele, tem 4 minutos ainda. Só para falar mais um pouco. Então, quem de fato quiser apresentar, pode subir. Deixa o notebook preparado já, para conectar no VGA, a gente troca aqui. Ou, se for uma apresentação que tiver em slide, ODP, ou for um arquivo de Python rápido, dá para colocar no pendrive, a gente joga nesse notebook mesmo. A primeira apresentação que a gente vai agora passar aqui é a da Larissa. Ela acabou de apresentar uma palestra grande aqui no FISL, no Espaço Paulo Freire, e ela trabalha com programação na escola dela. E, como ela usou Python, eu convidei ela, fiz um convite relâmpago para ela apresentar uma palestra relâmpago para a gente. Ela está subindo, pode subir. Meu nome é Larissa, eu tenho 11 anos, e eu herdei o amor pelo software livre de pai e mãe, assim como por Guinness. Eu e minhas amigas, a gente tinha um projeto, que seria uma versão livre do Clube Penguin, que era o Gnopete Joia. E, para isso, eu mexi com três linguagens, Scratch, Logo e Python. E eu vou falar mais do Python aqui. Meu interesse por programação surgiu desse projeto. Mas, aí, eu estava lendo o livro Porco e a Caixa. Que é a história de um, do porco seu leitão, que descobre que tem uma caixa mágica, que copia o que for colocado nela. Só que ela, só que ele começa a restringir o que os outros podem fazer com essas cópias. Eu não conheci o Estomã aqui, eu já tinha até emprestado meu quarto para o Tio Richard. Aqui, tem um pouco do que eu fiz em Logo, que eu comecei a mexer com os cinco anos. Um quadrado aqui. Daí, com uma ferramenta da repetição. O quadrado preenchido. E, por fim, o tabuleiro de xadrez, que eu não trouxe, porque eu não consegui recuperar o arquivo que eu tinha feito. Daí, o segundo que eu mexi foi Python. O primeiro programa que eu fiz foi de adivinhar o animal que você pensou. Primeiro, ele pergunta se quer que adivinhe um animal. Aqui, eu tinha pensado em GNU, e quando ele é certo, ele dá um retorno que ele já sabia. Essa aqui eu fiz com um pinguim. Depois, ensinando para ele um animal, que era o anaconda, ou o píton. Se ele erra o animal que você pensou, ele pergunta. Então, você pensa no quê? Daí, você responde o animal que você pensou. Ele perde uma característica do animal que você pensou, que diferencie do animal que ele supôs que fosse. Ele agradece e diz que ele já aprendeu. Daí, na vez seguinte, a característica que você colocou vira a próxima pergunta. E, daí, aqui ele adivinhou que eu tinha colocado a anaconda de novo. O segundo eu fiz para levar na minha escola, que eram sobre frações. A primeira pergunta, qual que é, qual das frações, qual fração é maior? Primeiro, eu dei uma resposta errada, para mostrar que, no estilo de acumprir, ele te incentiva a tentar de novo. Daí, ali, eu dei a resposta certa. Aqui, ele pergunta qual a fração do hexágono, pintada, né? Qual corresponde a um oitavo. E quatro quintos de nove e meio. Aqui tem sobre o programa que eu queria fazer na minha escola, que era montar um grupo de estudo, chamar as pessoas que quisessem aprender a programar um pouco. E a gente programava, só que não deu certo, porque a diretoria, o Grêmio, não aceitaram muito a minha ideia. O terceiro programa foi do Scratch, um jogo que eu fiz que se chama Foge, Foge, que o peixinho, ele tem que fugir do tubarão, e você mexe com as teclas do teclado, para fazer com que ele mexa. Até que o tubarão come o peixinho. O segundo foi inspirado num programa que não é livre, que as minhas amigas jogavam, que era o Flappy Bird. Aqui é o Flusa versão Flappy Bat, que só muda que é um morcego no lugar do passarinho. E se você bater no cano, você perde. Aqui começam mais dicas para quem quiser ensinar uma criança a programar, que foi o tema da palestra anterior. Que tem que mostrar que o computador não é um bicho de sete cabeças. Ele é até bem burrinho. E não tem nenhuma cabeça para te assustar, então não precisa ter medo dele. Que na dupla, você e o computador, você que é o cérebro, né? Então, você que pensa, o interior de um humano é o cérebro, o interior do computador é um burrinho. E que somos nós que ensinamos eles, mas nossa língua não funciona. Tem que ser na língua deles. Mas temos que saber como andar. Aqui é um slide sobre o que eu percebi nas linguagens. Que o logo e o scratch, eles são muito presos nas imagens. Então, você não ganha a experiência de dar um comando em texto para ele reagir conforme o seu comando, né? O Python, eu queria fazer um programa que funcionasse tanto no meu computador quanto no meu tablet. Então, não deu certo porque o modo gráfico era incompatível. Eu tive que fazer só em um lado do texto. O scratch, ele te motiva muito a continuar com a resposta rápida. No logo, eu tive muita dificuldade para montar as animações. No scratch, justamente por você estar motivado, os recursos se esgotam com muita rapidez. E o Python, ele faltou um modo de exploração. Então, não tinha nada na linha de um glossário para eu procurar qual comando eu queria. Então, eu não pude ter autonomia para mexer com o Python. Obrigado, Larissa. O próximo na lista aqui é uma palestrinha minha também. Eu vou ser rápido, vai ser uma coisa interessante. Depois, o próximo é o Massanore. Pode se preparar aí. Pode... Ah, ele entrou no modo... Só apertar a SK. Pode só tirar o pendrive. Depois, o Massanore e a Renata. Então, já fica na linha aí. Se eu controlo o tempo aí... Bom, o meu negócio é uma brincadeira que eu fiz uma vez, que é o seguinte. A gente tem... Qualquer ambiente de computação moderno, e até no Windows, a gente tem os caracteres Unicode hoje em dia. Então, as redes sociais e alguns sites, eles abusam desse Unicode para colocar as carinhas, as coisinhas... Às vezes as carinhas que tem no telefone, nos messengers da vida, entre o WhatsApp e o Facebook e tal, eles reusam esses caracteres, abusam deles, e a gente esquece que pode usar também. Eu estava brincando e eu descobri um dia que tinha os arquivos, os caracteres das pecinhas de xadrez. É muito fácil ver isso em parte. Eu vou entrar aqui no modo interativo. E vou aumentar a fonte logo em seguida. Então, o que acontece? Aqui está em Python 2 mesmo. Podia até colocar o Python 3. Se eu faço forE, em range, os primeiros caracteres imprimíveis começam em 32. Eles vão até 255. Imprima... Eu vou colocar aqui... O CHR, ele imprime caracteres ASC. O UNICHR, ele pega o número em Unicode, imprime Unicode. O UNICHR... De... Eu posso pôr uma vírgula aqui para ele simplesmente colocar aqui. Então, está aqui a tabela... A tabela dos números de 0 e 55 do Unicode. O que é chamado ASC é só até aqui, não é? 128. Essa aqui é a tabela ASC. E legal, e se eu quiser ver um monte de coisas do Unicode, eu simplesmente ponho um número bem grande aqui, tipo... 12 mil. E aí eu tenho uma listagem dos primeiros 12 mil code points. Os quadradinhos indicam as fontes que estão definidas no Unicode, mas não estão instaladas nesse computador. E rodando aqui no meio, um dia eu percebi que tinha as pecinhas de xadrez. Falei, puxa, eu podia fazer um negocinho para imprimir as peças de xadrez, né? Então, na linha que eu fiz isso aqui, eu criei um cara que eu tinha a base de apoiar os números no código da peça de xadrez e imprimindo um depois do outro. Esse programinha está com uma linha aqui. Python xadrez.py Só que ele ficou colorido. O que acontece? Esses terminais ANSI, em qualquer sistema POSIX, você tem uma sequência de código que você pode imprimir para colocar a cor também. Começa com o ESC, o carácter 27, abre o colchete, e aí tem os códigos numéricos. É fácil achar isso na internet. Você pode trocar a cor de frente, a cor de fundo, colocar efeito como piscante, strike through. E aqui, no caso, esse meu xadrez.py isso aqui é tudo programa. Não, isso aqui é o programa duas vezes. Porque são duas formas diferentes de fazer. Eu tentei encolher ele para caber num tweet. Não deu. Consegui chegar só em 176 caracteres. Mas a ideia é bem simples. Em Python 2, o print é um comando, e aí eu uso um join para unir a sequência. Aqui, então, a minha string, ela tem uma coisa para mudar a cor com parâmetros, para aquela sequência do ANSI. E depois ele pega o carácter. E para gerar os caracteres, eu tenho uma listagem aqui, que são os caracteres separados por número. Esse de baixo está mais legível. Aqui está mais louco, porque eu tentei encolher um pouquinho mais, encolher mais uns oito caracteres aqui. Mas aqui, olha só, são offsets em torno do peão branco do xadrez, que é esse número aqui. Esse número. Esse menos aqui é para colocar o espaço em branco, das casas vazias. Então, eu coloquei, ah, legal, o peão branco mais um vai ser a torre. O peão branco mais três vai ser o cavalo. O peão branco mais dois vai ser o bispo. Então, com essa sequência aqui numérica, eu coloquei a primeira linha de peças. Mais quatro vezes oito, isso aqui, então, é o peão. Desculpa, o peão é o quatro. Então, esse aqui é a base, é o número que eu usei como base. E esse número mais quatro, ou seja, 9817, vai ser o peão branco. Depois, trinta e duas vezes o espaço em branco. Mais oito vezes dez, que é o peão preto. Mais a sequência das peças negras. E tudo num for, fazendo um join. Depois eu tirei todos os espaços para tentar encolher o máximo possível de caracteres. Em algum ponto aí, eu tenho a codificação de cores também, que é só alternar entre duas. Alternar entre duas e voltar para cor nenhuma quando chega no final da coisa. E com isso aí, com 176 caracteres, a gente tem a brincadeira dessa aí. As peças estão na posição correta. Só não dá para jogar. Alguém depois falou, não, será que dá para colocar o jogo no Twitter? Não, aí não dá. Quanto tempo tem? Trinta segundos. Trinta segundos dá para falar ainda que eu estava muito orgulhoso disso até ver que esse ano bateram recordes do menor programa jogador de xadrez. É o programa completo que joga xadrez. A representação das peças deve ser estilizada ali. Mas o jogo inteiro tem 1200 bytes. E o cara fez num emulador do Sinclair G681. E fez agora em 2015 isso. É um jogo com 1200 bytes, ele faz o engine de xadrez e joga. Esse aqui tem 176 bytes e mostra o tabuleiro, pelo menos. Legal. Massanori. Então, Massanori agora, depois a Renata. A Renata está ali na frente, já está com o note pronto. Tá, ok. Então, a minha lightning talk é Hackeando dados públicos com Python. Só avisando, não vou fazer nada ilegal, não vou invadir site de governo aí, não vou para ninguém me processar. Então, a ideia é a seguinte, eu fui convidado para dar um mini curso para um congresso de jornalistas, 600 jornalistas, um congresso internacional, uma hora e meia, um curso de programação para jornalistas que não sabiam nada de programação. E a condição é que a gente ia utilizar apenas o Python, sem nenhuma biblioteca. E aí eu pensei, pô, vamos fazer um negócio legal que atraia os jornalistas. Então, eu pesquisei, 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 e eu consegui extrair duas informações de dados públicos. Quanto o Brasil gastou na Copa do Mundo? Segunda coisa, quantas escolas existem funcionando que não tem água, luz e esgoto? Bom, primeira informação, tem a documentação para dados públicos, aí tem um site aqui, para consultar os dados do site Copa 2014. Estão disponíveis essas informações em web service que podem ser consultadas por qualquer cidadão. Aí como é que você faz? Você tem que instalar o Eclipse aqui. Aqui, depois do Eclipse, você tem que instalar esse monte de bibliotecas aqui. O próximo passo é a inclusão de bibliotecas aqui. Tem umas 30 bibliotecas aqui que você precisa instalar. Depois de instalar as bibliotecas, tem um protocolo aqui. Esse protocolo aqui. Aí tem que fazer um monte de coisa. Bom, qualquer cidadão pode acessar esses dados públicos aqui. Vocês perceberam? Legal pra caramba, né? Mas, aí eu fiquei analisando aqui o XML. Ei, caramba, não dá pra ver. Mas tem o XML desse cara aqui. E aí eu fiz um programinha, 16 linhas, em Python. O XML, ele é um negócio formal. Aí tem uma tag do valor, uma fecha tag. e eu converti pro float. E eu peguei e somei esse valor aqui. Então, eu rodei lá fora esse valor aqui. Eu peguei todos os valores e deu 27 bilhões. Esse é o valor que a gente gastou oficialmente na Copa. Sem contar as coisas que estavam em andamento. Então, tinha um estádio aí com goteira, que depois a gente teve que colocar mais dinheiro. É o dos 500. Segunda informação bacana. Ops. Segunda informação interessante, mas bem documentada. Dados de educação. Aí tem uma API que volta um JSON. Aí, putz, aí é coisa bonita. Porque o JSON a gente pode mapear pra um dicionário no Python. Então, eu já consigo pegar e já mapeio pra um JSON e já consigo pegar os parâmetros energia inexistente, água inexistente, esgoto inexistente. Ele pagina. O legal da API, uma vez eu escutei uma palestra do Pedro Valente sobre raspagem de dados, eu expliquei pro jornalista e o jornalista entendeu. A API é um balcão de padaria. A padaria tem um monte de coisas. Eu quero, por exemplo, um pouco de mortadela e uns pãezinhos. Então, no caso, eu quero as escolas que não têm energia, água e esgoto. aí eu consultei, tem 968 escolas em funcionamento no Brasil que não têm luz, água e esgoto. Então, isso eu até perguntei pro cara lá do Ministério das Ciências. Isso é verdade, é uma coisa até um pouco dura. Ele pagina, ele mostra as 100 primeiras, porque se você pede 20 quilos de mortadela na padaria, a padaria não tem 20 quilos de mortadela e dá 3 quilos e depois no dia seguinte dá um pouco mais. Então, a página dá 100 a 100 escolas e depois ela te dá mais 100 que você pede no dia seguinte. Então, essas são 100 escolas. Você tem o detalhamento depois, se você quiser. E se vocês quiserem esses slides, vocês podem pegar o bit.ly Pai Raspa. Raspa é de raspagem. Obrigado. A Massanori fez com 5 segundos e sobra. Você vê que 5 minutos. Eu estava aqui conversando com ele, acho que a gente pode reduzir para 3 minutos. Dá tempo de falar bastante coisa. É igual a chadeira e a lâmpago. Você começa jogando com 5 minutos, depois você joga algumas partidas de 1 minuto para cada lado e aí 3 minutos depois fica muito tempo para jogar. E isso aí tem VJ? Você tem o adaptador? Só VJ. Você tem... Tem internet? Tem internet e tem cabo de vídeo. Tem só acesso às URLs. Tá, legal. Deve dar. Próximo, o Avelino. Depois, o Leonardo. E depois, o Leonardo, do Pantusa e depois do Pantusa Marco. Pessoal, quem for apresentar a prova é o computador. eu vou depois pedir se tiver uma apresentação ou as URLs, colocar no arquivo o texto porque a gente vai deixar no pendrive do Fisda aqui, quem quiser acessar. E aí, traga aqui ou depois põe no pendrive. quebrou um pouco, mas acho que o mais importante são as URLs. Eu sou a Renata, eu trabalho na Totorx e lá eu estou, nesse momento, dentro de um projeto open source que é o Pixelated e a gente está aqui na área de comunidades, depois, se alguém quiser conversar mais com a gente, é só chegar lá. A TW é uma empresa que acredita em uma internet livre para todos e a gente sabe que ela está quebrada hoje e um desses indícios que ela está quebrada é a vigilância em massa. Até a gente fez uma talk mostrando algum desses problemas e o que acontece na vigilância em massa é que a maioria por exemplo dos e-mails estão nas mãos de grandes empresas, de poucas empresas e então está tudo centralizado e também é muito barato para pegar todo o conteúdo desses e-mails e processar os dados. Então, a gente pensou o que a gente pode fazer para mudar esse cenário. Então, a gente pensou numa solução de e-mail que vai possibilitar a criptografia como é um projeto open source todo o código está aberto então quem quiser ir lá e olhar pode ir lá e ver que a gente não pega os dados de ninguém. A ideia é que a gente não seja um serviço mas que as pessoas possam rodar esse serviço nos seus próprios servidores ou mesmo empresas porque o que acontece a maioria das empresas fazem contratos com cláusulas de confidencialidade com os clientes mas usam e-mail do gmail então não não tem nada confidencial nessas trocas de mensagens. Então, a gente pensou vamos fazer e hoje o que acontece quando uma pessoa quer mandar se preocupa e quer ter um e-mail trocar mensagens encriptadas é muito difícil porque ela tem que ter um programa para gerenciar chaves de EPGs para trocar ter de todos seus amigos ou mesmo seus clientes e o que acontece é que tudo linha de comando então tem que ser um pouco mais técnico as pessoas. A nossa preocupação o que o Pixelated vai fazer é que essa preocupação não seja do usuário então o usuário simplesmente vai chegar vai ter o seu cliente não vai precisar preocupar com essas trocas de chaves e tudo mais. A gente é construído em cima de um outro projeto open source que é o LIP que é quem cuida mais desse gerenciamento das chaves e a gente na verdade se preocupa um pouco mais com a interface para o usuário. Aqui está a nossa URL é pixelated-project.org no nosso site vocês encontram um pouco mais de informação sobre o que é por que a gente está construindo isso e para quem aqui a gente tem tanto um getting started para quem quer começar a contribuir e aí a gente detalha um pouco mais como é a nossa arquitetura de repositórios e como é que você pode começar a contribuir e a gente tem esse link de uma versão demo também que quem quiser brincar um pouco com a interface hoje a gente já tem três usuários que dá para você fazer a troca de e-mail quem quiser nos seguir no twitter também a gente tem o pixelated-team a gente tem feito alguns hackatons hacknights para a comunidade conhecer um pouco mais do código e poder contribuir mais e aqui está o github com todos os repositórios abertos a gente até criou um desafio do Feasley que quem entrar está até nesse user agent que é a parte cliente tem algumas issues com a tag Feasley16 e quem fizer um pull request ganha uma camiseta acho que é basicamente isso não sei quanto tempo ainda tem não sei se o Bruno quer acrescentar alguma coisa então acho que é isso estamos ali na mesa sete da área de comunidades quem quiser conversar um pouco mais muito obrigada estou falando que está sobrando tempo próximo é Avelino está tudo pronto depois o Leonardo Leonardo que deixou o nome aqui está aí está legal pessoal depois o Leonardo está em branco a gente vai acabar mais uma então escreve aí então pega uma caneta aqui tem uma caneta fácil eu não posso anunciar pode começar bom eu vou falar sobre um projeto pessoal chamado Vim Bootstrap eu sempre usei Vim faz uns 5 anos que eu uso Vim e eu sempre quis evangelizar esse negócio e não sabia como e nem por onde começar e tem uma porrada de pessoa que fala aqui deve usar aqui deve usar eu falei pô eu gosto do Vim vou tentar deixar esse negócio mais fácil então eu peguei meu repositório lá meu Vim File versionei ele e uma porrada de gente começou a usar e contribuí então na época até o ano passado agosto do ano passado eu mantinha esse cara e tinha 8 contribuidores e 200 e quase 300 comites eu falei pô mas isso daqui tá complicado de manter cara eu queria um negócio mais genérico pra qualquer pessoa contribuir então aí agosto do ano passado eu e o Igor Leroy que é um cara de de BH que hoje tá trabalhando no Catarse falou pô vamos fazer um projeto vamos chamar de Vim Bootstrap bom aí começou esse cara aqui que tem esse layout que foi contribuição que eu de front-end sou zero à esquerda bom a gente começou esse cara a ideia é o que eu quero entrar num site escolher a tecnologia que eu quero programar e ele me girar um Vim File sem ter dor de cabeça bom então o site tem as linguagens você vem selecionar ah eu quero programar em Haskell Ruby Python e Erlang e Go por exemplo ah eu quero usar Vim eu quero usar NeoVim whatever você seleciona o que você quer usar e dá um Generator ele vai baixar um Vim File que você vai renomear ele pra .Vim File na sua barra home lá quando você abre o Vim ele vai instalar tudo e tá bonitão pra você usar e pra ajudar o usuário que não conhece Vim dentro do repositório temos algumas dicas o que precisa de dependência o que tem que instalar e assim por diante desde Mac a a Guintu ali que é a que eu gosto o que que precisa de opcional pra Python pra ficar mais bacana de ser usado e um negócio que chama muita atenção é o um um cheat sheet né que a gente criou de como usar alguns command line ali do Vim tirando os padrões que a gente não sobrescreve então pra quem quer aprender Vim isso daqui é bem legal bom e pensando em evangelização o Stallman tem um um negócio bem legal que ele fala muito de MX né e ele criou uma igreja então foi porra por que eu não vou criar uma igreja do Vim então eu criei lá é um blog post mas se você acessar no no Vim Bootstrap tem o link ali embaixo e e é isso cara dá uma lida não é pra ficar retardado pensando ah eu vou seguir a igreja porque a igreja não existe e isso daqui é bom ler o que vale muito é essa última frase então foi praticamente eu peguei o texto do Stallman converti pra Vim e boa seria isso obrigado enquanto o Leonardo arruma aqui eu vou tá quer pôr aqui não tanto faz tá enquanto isso quem já veio se quiser copiar a apresentação aqui ou um arquivo txt com as URLs que é o pessoal do Fisley pode tem uma pasta tem uma pasta que parece as relâmpagas é só colocar dentro depois a gente tem o Pantusa e depois o Marco que é o Pantusa que é o Pantusa que é o Pantusa Uh, tem intranet. Esse é o tempo da palestra anterior ainda. Deixa eu pegar aqui. Bom, bom dia. Eu sou o Leonardo Leite. Bom, infelizmente no meu trabalho eu não uso Python. Tenho que usar Java. Mas eu gosto de Python, então para procurar aprender melhor Python, um dos caminhos é o projeto do Radar Parlamentar, que eu desenvolvo junto com a galera aí. E, bom, vou atrás de outras coisas, né? Como ler o livro Fluent Python lá do Luciano Ramalho, para perder um pouco do sotaque Java quando escrevo Python, né? Mas queria mais é para apresentar o Radar para vocês, que daqui a pouquinho carrega. E só para falar algumas coisas aí, de a gente estar usando Python no projeto, né? Uma das coisas legais do Python é que tem essa barreira menor de entrada, assim, para as pessoas programarem. Então, tem gente do nosso projeto que colaborou com bastante código e não é desenvolvedor. O cara era engenheiro de outra coisa, que não tinha a ver com programação. Mas, mesmo assim, ele conseguiu produzir bastante código lá, o Salvo. O pessoal de universidade, que está na graduação também, em geral não sabe Python, não sabe Django, mas pega um semestre para ajudar a gente na disciplina, ajudar o nosso projeto numa disciplina, e o pessoal consegue aprender o Django, consegue aprender o Python e colaborar com a gente. Então, tem uma barreira bem baixa. E aqui é um exemplo aqui de gráfico aqui nosso. A gente analisa aqui, puxa os dados da Câmara dos Deputados, nesse caso, mas do Senado e da Câmara Municipal de São Paulo também. Faz um data mine, uma análise de componentes principais, que é um data mine de clusterização. E a gente plota os partidos, que quer dizer que as bolinhas dos partidos, quanto mais próximas elas estão, mais similar esses partidos votaram entre si. E é isso num período específico aqui, mas a gente pode viajar no tempo e ver outros períodos também. Então, o período mais engraçado de ver é essa transição aqui, que estava no governo do Fernando Henrique, a gente tem o PMDB aqui colado com o PSDB, e aí quando o PT passa a fazer parte do governo, tem outras coisas legais de ver também. Por exemplo, você tem o PT aqui, aí a gente pode ver os deputados individualmente. E aí você vê que tem um cara do PT que ele está praticamente na bolinha do PSDB, o André Vargas. Ele é um petista tucano, mas vice-versa, vice-versa nem tanto. O cara que chega mais perto aí é o Carlos Sampaio, da mancha do PT, mas não tão longe. Mas, bom, isso também pode variar com o tempo. E por aí vai. Então, essa parte de front-end tem bastante JavaScript, D3JS, mas o back-end é todo Python para fazer as análises matemáticas e um monte de outras coisas. Também tem um filtro aqui, a gente escreve uma palavra aí, tipo o imposto, por exemplo. E a gente vai analisar só as votações relacionadas com o imposto. E aí tem até um Elasticsearch aí no meio. E, bom, o projeto é basicamente esse, ela é em Python, então quem quiser colaborar, super bem-vindo. Quem também não pode programar em Python no trabalho, mas quer praticar Python, esse é um caminho legal. E para falar da nossa experiência com Python, bom, só colocar algumas coisas de desafios que a gente tem, por exemplo, que é sempre questão de evolução, né? Que são as versões. Então, isso aqui está em Python... Tem quantos tempos? Quanto? Ah, legal, dá tempo. A gente está no Python 2. Lá no começo do projeto, uns dois anos atrás, eu tentei migrar para Python 3, mas não deu certo, porque eu ia ver todas as bibliotecas que eu usava também precisavam do Python 2, tipo a NumPy. Não sei se hoje seria mais fácil fazer essa migração, mas isso é uma coisa que dá meio preguiça, meio medo de fazer. O Django também está na versão Django 1.4, não sei o quão fácil e difícil é migrar para a versão nova, então também, de repente, quem quiser dar dicas aí para a gente, ou quiser ajudar a gente a fazer essas evoluções, também é bem-vindo. E, bom, valeu espaço, pessoal. Então, agora o Pantusa, depois o Marco. O Pantusa, o Pantusa, o Pantusa e o Pantusa, o Pantusa, Obrigado. Obrigado. Bom dia, pessoal. Eu sou o Gustavo Pantusa. Trabalho na Globo.com. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Relacionado ao que eu trabalhei no meu projeto de mestrado. Na UFMG. Então, eu vou falar de duas ferramentas Python. Que são utilizadas para simulação de rede. Que é esse Mininet. Que é esse site aí. Que tem essa ferramenta. O Mininet é um utilitário todo escrito em Python. Que ele consegue fazer uma simulação de rede. E internamente ele usa aquela virtualização LXC. Então, só vou mostrar ele aqui. O Mininet, eu criei um script para só startar ele. Então, a gente está ali agora dentro do terminalzinho dele. Ele tem uma espécie de shell. Então, aqui a gente tem uma topologia simples. Onde eu tenho ali, por exemplo. H0 e H1 são hosts. E o BR. Então, deixa eu só imprimir os nós da rede. Esse BR é a bridge. Que seria o nosso switch. O C0 é o controlador. A gente vai falar um pouco sobre ele. Porque a outra ferramenta Python é quem implementa esse controlador da rede. E do H0 ao H4 são os hosts da nossa rede. Então, eu posso fazer, por exemplo, aqui. Um H0, ping, H3. Então, ele dispara e começa a disparar o ping. Um detalhe que a gente vai falar um pouco para frente é sobre... Vocês podem ver que o primeiro valor, o time, que está lá no canto à direita. O primeiro demorou 2 milissegundos. Os demais demoraram 0,2 milissegundos. Então, a gente vai entender por que o primeiro pacote demora mais. Então, o Mininet é essa ferramenta aí de simulação de rede. A segunda ferramenta é essa daqui. Chama POX. Que é um controlador SDN. Então, só para a gente entender um pouco disso. SDN seriam as redes definidas por software. E o que ela faz? Ela separa no hardware do switch. Que antes a gente tinha o plano de controle e o plano de dados. E aí, o que é cada um? O plano de dados é apenas onde a gente faz a comutação de pacotes. Onde o switch chaveia ali e encaminha os pacotes. E o plano de controle é onde a gente toma a decisão. O que é isso em SDN? A gente pega, então, o controlador e coloca nesse programinha que é o POX. Que a gente falou, que ele fica externo. É em Python. E o data plane fica sendo o nosso switch que está virtualizado ali naquele ambiente do Mininet. Então, o nosso controlador, que é um programa em Python que a gente escreve. E controla a rede usando o Mininet lá. Então, o nosso controlador, quando o primeiro pacote chega, o switch não sabe o que fazer. Ele manda para o nosso controlador. Por isso que o primeiro pacote tem uma latência mais alta. A gente vê que ele demora dois segundos. Então, só para a gente ver um pouquinho da arquitetura desse controlador. Isso aqui é um diagrama que eu fiz para explicar a minha implementação. Que foi montar um módulo de grafo para representar a rede com uma API na frente. Então, o POX, ele tem uma estrutura que é o núcleo, que é quem dá a carga de cada módulo. Então, quando você roda o seu controlador, na carga ele carrega os módulos que você diz para eles serem carregados. No meu projeto, eu tive esses demais módulos como dependências da minha implementação. Então, eu tenho um módulo lá, o host tracker, que ele identifica os hosts na rede. Ele fica fazendo sondagem, probe de hosts dentro da rede. O topology é o mecanismo de evento, por onde eu disparo os eventos da rede. Então, por exemplo, lembra do primeiro pacote que eu falei que ele é encaminhado do switch para o controlador? Isso, dentro do controlador, é gerado um evento de packet in, por exemplo. Existem N eventos e diversos outros eventos para tratar na rede. E ali são os outros dois módulos que são para tratar específicos do protocolo OpenFlow, que é o que permite a gente usar aquelas tecnologias que a gente disse. Então, se alguém quiser entender um pouco melhor sobre eles, existe o OpenFlow Tutorial. E o tutorial do OpenFlow, ele é todo explicado em cima do Pox e do Mininet. Isso é bem interessante porque todas as duas ferramentas são escritas em Python. Então, se alguém tem interesse em estudar e ver um pouco de rede, entender um pouco sobre essa tecnologia e gosta de programar em Python, você vai ter aí uma oportunidade legal para brincar. É isso, valeu. Aplausos Então, agora, a Lightning Talk do Marco, e depois a gente tem a finaleira. E daí depois, só ano que vem. Ou melhor, só depois na Python Brasil. Não. Sim. Vai? Não, veja. Fudeu. Então, a gente... Então, a gente vai adiantar. Uma, se tiver mais alguém, uma rapidinha. Vamos carregar aqui. Tá, vai lá. Dá um alt-tab aí para mim. Pô, já tá aqui com o microfone. Então. Ah, é do outro lado. Será? Agora foi. É, então, calma. A gente tem bastante tempo, a gente pode contar uma piada aqui em cima. Eu não tenho piada hoje. Vai carregar agora. Pô, Jota, esse cadê a palestra? É, eu tenho que achar. Não é meu note. Ah, então, peraí. O Marco vai falar aqui agora. Eu sou o Marco Ruggi. Sou da... Da Python Brasil. Aqui tem... Vai, faz ele primeiro. É o PDF, presentation 4. Aí, então. Quem de vocês é o primeiro Fizzle? Quem de vocês é a primeira vez que vê essa palestra? Opa. Então, eu tenho um público novo. Então, essa palestra vai falar sobre Bogosort. Bogosort, então, é um algoritmo de ordenação. Ele também é conhecido como Estou com Sorte. Então, porque ele vai verificar se sua sorte é boa. Ele também é conhecido como Monkey Sorte, com base no teorema dos infinitos macacos. Se você tiver um número finito de macacos em um tempo infinito, e esses macacos estiverem apertando teclas do teclado, eventualmente você vai ter todas as obras de Shakespeare em sequência. Então, a ideia desse algoritmo de ordenação é mais ou menos essa. Esse algoritmo, ele é relativamente mais simples que o Bubble Sorte. Eu falei isso, então, deve ter alguma importância. Ele é basicamente bem simples. A gente começa num estado não ordenado. A gente verifica se o nosso vetor está ordenado. Se está ordenado, beleza. Se não está ordenado, então a gente move aleatoriamente todos os elementos desse vetor. Até que o nosso vetor fique ordenado e acabe o algoritmo. Relativamente simples. A gente sabe que tudo que é simples, na teoria, em Java fica complicado. Então, essa é a implementação em Java do nosso algoritmo. Você pode usar ela de forma comercial. Se você acessar aquele endereço ali, você vai cair dentro do algoritmo. E lá você pode fazer uma chamada para essa API. Eu não sugiro que vocês façam isso, mas você pode. Mas a gente viu a palestra do Henrique ontem. A gente viu que Python é a bala de prata. Então, em Python, esse algoritmo, se a gente não fosse usar as funções que o Python dá para a gente, fica bem pequenininho. A gente basicamente vê se todos os elementos são menores que os elementos posteriores. Se tudo isso for verdade, beleza. A gente retorna a sequência, senão a gente embaralha a sequência de novo. Quando é que a gente pode usar isso? Quando um código roda rápido demais, a gente precisa dar uma intenção de valor para o código. Porque a gente sabe que código que roda lento é código que tem mais valor. Quando a gente precisa mostrar para o nosso chefe que o código rodaria de outra maneira se a gente estivesse usando uma outra linguagem, tipo Java. E em apresentações como essa. Basicamente, a gente pode começar a fazer uma análise da performance desse algoritmo. Eu tenho duas linhas ali. A linha de baixo é o menor caso, a linha de cima é o caso médio. O pior caso eu não coloquei aqui porque a gente sabe que a média é o que vale. Então, até cinco elementos a gente quase não tem nenhum ciclo de operação. É tudo muito simples. A partir de seis elementos a gente já tem ali na casa de 3.500 comparações para ordenar um vetor. Mas isso não é nada se a gente comparar com seis elementos. Com sete elementos a gente tem quase 35.000. Então, é um pulo de sete vezes com seis elementos. Começa a aparecer mais lento. Mas isso não é nada se a gente for comparar com oito e nove elementos. Com oito elementos a gente tem ali 150.000. E com nove elementos a gente tem mais ou menos 1.500.000 comparações no caso médio. O que começa a ficar um pouquinho preocupante. Mas a gente pode extrapolar isso. A gente pode pensar que com dez elementos ele vai levar o tempo que leva para abrir o Firefox. Com três elementos o boot do Ubuntu. Com quinze elementos o tempo que a gente leva para fazer um code start no OpenOffice. Uma coisa que demora um pouquinho mais. Com vinte elementos o Eclipse. Todo mundo sabe que o Eclipse demora bastante tempo. E com cinquenta elementos a gente tem o Big Bang. Mas, nessa palestra a gente precisa chegar a algumas conclusões. Quais são essas conclusões? Python é legal, Java não é legal. E o Bogossod funciona para números pequenos. Obrigado. Em dois minutos aqui o Marco vai falar só do grupo IDF. E aí depois corta o tempo da gente. Então, em 2007, na criação da associação da Python Brasil. O Jean Ferri criou o grupo IDF, o grupo de usuários Python do Distrito Federal. E eu comecei a programar Python por volta de 2012. E quando eu estava buscando a comunidade, eu não achei ninguém por lá. Não tinha quase ninguém. O movimento era muito pouco. E eu encontrei umas três, quatro pessoas na minha faculdade que também estavam em busca disso. Em busca da comunidade. E a gente começou a fazer alguns mini-eventos. Na verdade, era só a gente. Não tinha mais ninguém. A gente fez alguns dojos em 2013. Em 2014. Só que a gente começou a ver que, bom, não estava escalando a coisa. A gente precisava mudar alguma coisa. A gente precisava mudar o processo para poder tentar trazer mais gente. E a gente achou a solução na cerveja. Aí eu encontrei algumas comunidades aqui com problemas de trazer pessoas novas. pessoas que estão começando na programação, no desenvolvimento. E o que eu sugeri foi envolver o social junto com a parte técnica. A gente não tinha espaço para discutir os problemas que a gente vivia durante o nosso trabalho, na nossa faculdade. O grupo IDF fez o sétimo Tutupai, que é o encontro que a galera a um almoço. E, nesse momento, eles estão contribuindo para o site da Paileiros, do Distrito Federal. E resolvendo alguns problemas dos sites da associação também. Então, está dando certo. Eu mudei para Ribeirão agora. Estou tentando levar esse conhecimento para lá também. Porque a comunidade lá também está muito fraca. E é isso. Cerveja. Isso aí, gente. Muito obrigado. E até a Python Brasil, então, em São José dos Campos, em São Paulo, Luciano. Vamos lá. Valeu.